No Ceará, mostra que é um time bagunçado e que não se mostra projeto. Porque é o seguinte, isso aí já não é da agora não, José. Desde a época do Robson de Castro, ano passado, ano retrasado, o Ceará não tem um projeto sólido. Eu vou aqui falar no rival, eu vi o Marcelo Paes ontem dando uma entrevista, dizendo o seguinte, olha, perdemos, mas o nosso projeto não está dependendo desse jogo não. Nosso projeto é mais para frente, a gente vai continuar com o projeto. Não depende de um jogo. No Ceará, os projetos dependem de um jogador, que era o Vini Dependência, Vini Dependência, quando dá certo, quando o Ceará acerta no bambu, porque não é nada ali planejado, ele contrata ali autoramente com os empresários ajudando, né? E aí ele joga um projeto do ano em cima de um jogador, é só aquele jogador e se senta em cima daquilo ali. Ele não consegue fazer um elenco, trazer mais dois inas ou três inas com o nível do Vini para fazer banco, para fazer banca-altura, para ter um time mais homogêneo. Ele não consegue fazer isso. Então, o que acontece? Quando não é em cima de um jogador, o projeto é em cima de um treinador e não é, cara. Um treinador tem que ser uma engrenagem do projeto, uma peça do projeto. Se não deu certo, traga uma outra e coloca no lugar até dar certo. O Ceará jogou todo um projeto em cima do Dorival, assim, aleatoriamente. Aí o Dorival foi embora. Aí ele ficou, não tinha plano B, porque não tem projeto. Aí ele ficou, trouxe Marquinhos, meu irmão. Onde é que Marquinhos está hoje? Treinando um clube de série D de dado. Para você ter uma ideia, para você ver a disparidade, você sair numa série A, um orçamento de mais de 170 milhões, de Dorival, para você ter pego um treinador de nível sul-americano, inclusive, depois da série Dorival, a gente fez live, e você deu um leque de opções, de treinadores baratos, que podiam vir aqui fazer um trabalho duradouro no Ceará, com um projeto. O problema é que eles não querem. O Ceará bagunçado é melhor para eles. Então eu vejo assim. Todos que chegarem lá, esse, como é o nome dele? O Sanches, pode ser bom. Linha dura, que eu já estou sabendo que ele chegou lá com a cardenetazinha, reprovou isso, reprovou aquilo, aprovou aquilo, reprovou aquilo. Porque realmente o Ceará vendeu uma mentira, Josa, dizer que tinha patrimônio, o patrimônio era bom. Está sucateado. O Ceará de bom tem academia, departamento médico, nos vestiários, que gastaram muito dinheiro nos vestiários, e mais a famosa cozinha. O resto está sucateado. Nós não temos hotel. Os jogadores ficam em beliche, Josa. Eu descobri que os jogadores ficam em beliche. São seis beliches, doze jogadores dentro de uma sala. E de todos os quartos, só dois têm banheiro. O cara tem que descer. Cara, como é que... Isso na Série B, porque na Série A ele estava se hospedando em hotel. Beleza. Estava com um orçamento maior. Mas eles deviam ter pego uma boa parte desse dinheiro e ter investido no hotel. Para a época das vacas magras, não. Ele jogou esses jogadores. Inclusive, teve jogadores que tinham recém-chegado e comentou lá. Rapaz, eu pensei que o Ceará tivesse uma estrutura. Isso aqui está pior do que a do Náutico. O cara desceu, ligou para a esposa. Rapaz, pelo amor de Deus. Para você ver isso aí. Aí o Lúcio chegou querendo morar lá. O Mourinho querendo passar um tempo lá. Não tem estrutura. Mentiram para o torcedor do Ceará. Gastaram dinheiro com sala de VAR, com sala de arbitragem. Investearam para arbitragem. Sala de VAR mesmo. Sabendo que o Estado do Ceará jamais teria condição de ter um jogo oficial de Série A, que foi na época da Série A, na época da pandemia. E já estava acabando. Mas eles mantiveram para gastar o dinheiro. Igual a Prefeitura de Interior. Vamos aqui fazer obra aqui. Vamos quebrar, vamos fazer. Vamos quebrar de novo, vamos fazer. É assim, o Ceará virou um canteiro de obras mentirosas. Porque foram feitos, Josa, puxadinho. E agora o Ceará tem um campo duro, horrível, que saiu agora na imprensa. Parece campo de várzea. Um campo de um time que estava há cinco anos na Série A. Eles chegaram a reformar. Mas aquela reforma de maquiar, sabe? Porque o Estado que está hoje, o Ceará tem que refazer todo o campo de treinamento. Onde o Thiago Nunes, que é um treinador de nível, que só treinou times grandes, gigantes, toda semana ele fazia reunião e pedia para reformar aquele campo. Toda semana. Porque a gente tem um belo CT, e eles não têm a mínima sensatez de botar o treinamento do CTA, porque tem deslocamento, não interessa. Eu lembro quando o Rogério Senna chegou, o Fortaleza, a primeira coisa que ele pediu foi a reforma do campo o Fortaleza passou quase a temporada toda treinando lá no CT do Ribamar. E foi resolvido. Só que lá no Ceará, eles ficam protelando, protelando até a AM acontecer. Os caras não têm... Olha, nós já estamos há mais de 40 dias sem diretores. Nós não temos diretor de futebol, só foi apresentado um diretor de marketing. E tem um administrativo que ele é muito bom. Estava até pra um dia ser presidente do Ceará. Mas, infelizmente, José, como você falou e eu venho falando, todos que chegam e colam nessa diretoria é contagiado pela incompetência ou pela má fé. Infelizmente, cara, não tem como. É queimar cartucho. Esses chances, Sanches, né? Poderiam ser muito úteis. Mas em outro contexto, em uma outra gestão. É mais uma queima de cartucho, como foi queimado o Juliano. O Juliano, ele, pra garantir o emprego, ele foi até decepcionante, né, José? Teve que aceitar certas coisas. E protelou, e ficou calado, e aceitou contratações horríveis, endossou junto com o Alvesy, naquela entrevista horrível, bizarra, e ela mostrou um powerpoint, parecia coisa de time de subúdio. Infelizmente, essa galerinha que tá no Ceará não tem a mínima condição de estar dirigindo um clube do tamanho do Ceará. Hoje o Ceará, José, é o espelho de sua diretoria. Pequena, um time mediano de Série B. Infelizmente, José.